Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um 10 Minutos Com, onde tenho o prazer de estar à conversa com Simão Ribeiro, o deputado mais jovem da Assembleia da República. Olá Simão, boa tarde. Com apenas 28 anos, contei já com um vasto leque de funções desempenhadas no mundo da política. É deputado do PST, pertence à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, à Comissão de Saúde e ao Grupo de Trabalho, Álcool e Tóxico de Dependência. Estuda Direito em Lisboa, é também deputado municipal em Lausada e membro do Conselho Nacional-Geral Social-Democrata. Simão, começo por lhe perguntar, está tudo correto, não me enganei nada? Nada, perfeito. Então passo-lhe a perguntar, com que idade e o que o motivou a ingressar no mundo da política? Eu sou militante da estrutura partidária a qual faço parte há 14 anos, ou seja, sou militante destes 14 e automaticamente dirigente, porque eu militei na estrutura de juventude a qual faço parte e três meses depois, quando já tinha capacidade eleitoral dentro da estrutura, fui convidado logo para ingressar na altura, no núcleo da minha freguesia e assim continuei até os dias de hoje, ou seja, não sei sequer o que é estar na política sem estar de forma ativa. E aquilo que me trouxe à política, desde logo foi o grupo de pares com quem eu me relacionava, os meus amigos, as pessoas que me eram próximas, tinham também esse gosto, essa vontade de participar na vida pública e de ter uma participação cívica mais ativa e eu acabei por ser um bocadinho contagiado. O meu irmão mais velho também foi dirigente da JTSD e do PSD em Lausada e eu acabei por deixar-me positivamente contagiar e à medida que fui crescendo ter sempre essa vontade natural de participar e de querer fazer algo pela sociedade e pela comunidade onde estava. Sei que é o mais jovem de três irmãos, com uma grande diferença de idade entre vocês, esse fator de desde sempre conviver com gente mais velha ajudou-o a tomar certos rumos e certas decisões? Eu costumo dizer que o facto de ser o mais novo de três irmãos, se calhar fez com que envelhecesse um bocadinho mais rápido e naturalmente ter, desde ter em realidade, apetências ou vontades ou desejos mais, um pouco mais velhos do que aquilo que seria natural na minha idade e um deles, felizmente ou não, há de se ver, mas felizmente foi esse do gosto pela participação cívica, pelo que era o bem comum. E eu posso dizer quase que 85% que esse gosto vem muito do exemplo que tinha do meu irmão mais velho, que é 14 anos mais velho do que eu e que sempre de forma completamente, digo eu, graciosa e sem usufruir nada da política, participou e empenhou-se em causas públicas e eu fui seguindo o exemplo, fui tendo vontade de participar e à medida que fui tendo mais responsabilidade foi quase como uma bola de neve, um ciclo vicioso e cá estou ainda, 14 anos depois. Acha que os jovens nos dias de hoje têm interesse pela política? Em primeiro lugar, vamos lá ver, interesse pela política. Nós quando nos interessamos por uma obra que está a decorrer no nosso concelho, na nossa freguesia, estamos a nos interessar por política mesmo sem sabermos. Quando um estudante universitário se interessa por aquilo que vai acontecer ou não no regime de atribuição de bolsas no ensino superior, está a fazer política sem saber que o está muito provavelmente. Quando um jovem vê as notícias e tem a opinião formada e se interessa por aquilo que são as grandes causas do nosso país, está a fazer política. Portanto, eu acho que de uma forma lata, ao geral, os jovens de hoje, que são de atentores de muito maior informação do que há uma década ou duas, são muito mais bem formados e mais bem preparados do que eram há 20 anos atrás, querem saber de política. Agora, aquilo que eu acho é que os jovens desligaram, por assim dizer, daquilo que são os políticos convencionais. Hoje, um jovem quer saber de política, não confia nos políticos. Isso é um outro problema diferente. E, portanto, se me perguntam e respondem diretamente à questão, não, eu não acredito que os jovens estejam desligados da política. Eu acho que os jovens se interessam pela política, se interessam pelo seu país. Podem-lhe não se interessar ou não se identificar com a maioria dos políticos que conhecem, que é uma outra questão e um outro problema. Tenho-lhe a fazer esta pergunta. É da JST por convicção ou poderia ter ingressado em qualquer outra estrutura partidária? Deixe-me dizer-lhe que eu fui inicialmente a JST, como lhe disse, por afeto, normal, e depois de estudar a ideologia do meu partido e da minha estrutura de juventude partidária, tornei-me imediatamente da JST por convicção. Tive, aliás, a oportunidade, ainda quando andava no movimento associativo de secundário e por diante, de ingressar noutras juventudes partidárias, mas vim para a JST porque, efetivamente, acreditava e ainda acredito na social-democracia, naquilo que são os valores e a ideologia partidária deste partido, e, portanto, por contágio e automaticamente desta juventude partidária, e hoje, felizmente, não me desiludi e continuo a acreditar na social-democracia e sou-o por convicção e por vontade própria. Quais são as suas referências a nível político? Questão é uma boa questão, porque normalmente esta resposta não é propriamente aquilo que as pessoas... Eu, se quisesse ser politicamente o correto, dava exemplos de outros políticos bem mais tranquilos ou bem menos polémicos, mas eu acredito que as pessoas, antes de serem bons políticos, devem ser boas pessoas ou, pelo menos, devem tentar ser genuínas e devem fazê-lo também com coração, com sentimento e não só com a frieza que a decisão o impõe em determinadas alturas. E eu costumo dar muito exemplo como referência do doutor Pedro Santana Lopes, porque é verdade que fez muita coisa boa, é verdade que também fez muita coisa má, também comete erros, também cometeu erros, mas identifico-me com ele por essa forma natural, genuína, espontânea e normalmente afetuosa e calorosa com que faz política e com que se aproxima das pessoas. E isso, para mim, é um detalhe bastante importante. Relevante. Como é lidar com as fortes críticas que a classe política enfrenta pela opinião pública? Eu costumo dizer que, usando uma expressão um bocado banal, que primeiro estranha-se e depois estranha-se. Nos primeiros momentos ou nas primeiras semanas em que houve um salto, portanto, no nível da participação política que tive, nomeadamente quando fui para o Parlamento, deixe-me dizer-lhe que custou imenso, porque de um dia para o outro comecei a ser menos bem tratado, de um dia para o outro recebi até alguns insultos, e isso na altura custou-me imenso. Mas aquilo que eu costumo dizer às pessoas é que quem lá está só está porque quer, porque gosta muito, e tem que perceber que as pessoas estão chateadas, com razão, por culpa da classe política, não é por culpa da sociedade. E, portanto, nós temos que nos mentalizar e temos que saber ouvir, apesar de, às vezes, esses comentários poderem ser menos delicados, temos que ter sempre, a Josante e a Montante, uma coisa, é que as pessoas têm razão, por norma. E se estão chateadas, se estão tristes, se têm razões para estar afastadas de nós, não fazem de forma inconsciente. As pessoas têm razão. Agora, a nossa atitude é que pode ser de duas formas. Podemos ficar altamente deprimidos com isso, podemos não querer fazer nada, podemos até repostar, que é a última das formas que eu acho que alguém que está na vida pública deve fazer, como é óbvio, mas acho, sobretudo, que os agentes, como eu, os agentes políticos, têm uma responsabilidade macro de fazer perceber às pessoas que, em primeiro lugar, a grande parte dos políticos ativos do dia de hoje não tiveram responsabilidades no passado, que é o caso dos deputados da Assembleia da República, em que 85% deles são novos na função, e também de fazer ver às pessoas que as coisas só mudam, o padrão das coisas só pode evoluir para melhor se mais gente quiser participar e se mais gente tiver vontade de dar o seu contributo à sociedade. Portanto, a crítica destrutiva de nada serve o país e de nada serve a sociedade. Agora, criticar sim, apresentando contrapartidas, apresentando outras medidas, dando conselhos, são muito bem-vindos e fazem dos políticos melhores políticos e melhores agentes. O Simão está numa estrutura política que luta pelos interesses dos jovens. Como vê toda esta conjuntura de desemprego e consequente imigração que a Jumatuda enfrenta nos dias de hoje? Em primeiro lugar, dizer-lhe que ninguém com responsabilidade política, seja eu, um jovem político com 28 anos, ou seja um político sénior com mais idade, vê isto de ânimo leve e julgo que seja do partido que for. Agora, é verdade que um político que pertence a uma juventude partidária e que tem que ser, portanto, a voz dos jovens dentro do seu partido e a voz dos jovens nos locais de soberania, não vê isto de ânimo leve, vê-o de uma forma custosa. Portugal, eu costumo dizer que viveu nos últimos 20 anos, à custa de uma geração de políticos irresponsáveis e de gestores públicos altamente irresponsáveis, viveu acima daquilo que devia ter vivido, estragou e esbanjou os recursos que havia e aqueles que não havia, e a nossa geração está a pagar uma fatura que não contribuiu, não usufruiu e vai ter que apagar. Agora, nós todos temos que perceber que o problema do desemprego jovem não se resolve com medidas avulsas, vai-se resolver a médio prazo, a longo prazo, quando o país voltar a crescer, quando a economia voltar a evoluir, e é um problema conjuntural, não é um problema de mera circunstância, que a própria Europa não consegue resolver. Portanto, em relação à imigração de jovens, para responder diretamente, eu não digo aos jovens para imigrarem com o gosto de ver aqueles que são os meus pares, aqueles que são os iguais a mim, bem preparados, a saírem do meu país. Aquilo que eu digo, e penso da exata medida em que o Primeiro-Ministro afirmou também, no passado, é que se um jovem cá não tem oportunidade por enquanto, se é qualificado, se tem competências, e se tem uma oportunidade fora do país, pelo menos de forma temporária, para até ganhar mais competências, mais experiência, deve aproveitá-lo enquanto pode, para depois aí, logo que possa, regressa ao nosso país, já com uma competência redoborada, e podendo até ser melhor na sua área. Simão, o nosso tempo é chegado, sabia muito mais perguntas para lhe fazer, agradeço imenso a sua presença, e quanto a si, espero que regresse connosco no próximo programa, na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.